E aí, gente! Beleza? Aqui quem tá falando é o Vino do Wapselvide E hoje a gente vai pegar o nosso Haki V2, gente Haki de observação V2 do SOP, gente Tô não precisando, né, gente? Porque o Haki V2 vai ajudar a gente muito nos PVP E também vai ajudar a gente a enxergar os jogadores e amigos nossos que estiverem em outras ilhas, gente Isso vai ser muito útil pra gente não se perder pelos mares aí Ou quando o seu amigo tá te pedindo ajuda e você tá longe e você não sabe onde ele tá, gente Com o Haki de observação V2 você vai conseguir enxergar mais além E você também vai conseguir olhar o inventário dos jogadores Você vai ver que estilo de luta ele tem, que fruta ele tá usando, que espada, etc Fechou, gente? Mas antes de começar o vídeo, né, se alguém quiser participar da minha tripulação do Wapselvide Comente aqui embaixo que eu adiciono, ou se quiser gravar um vídeo aqui comigo no Wapselvide Comente aqui embaixo e bora gravar junto, gente Não esqueçam de comentar pra gente gravar junto, fechou, gente? Beleza, então Bom, gente, pra gente pegar o Haki V2 A gente precisa ter ciência de algumas coisas Primeiramente, a gente tem que ter mais de 5 mil desvios, gente O que que é 5 mil desvios? Você vai literalmente apertar o E aqui, ó Você pode colocar o Haki de armamento ou não, tanto faz E você vai ficar literalmente desviando o ataque do NPC, gente A cada vez você consegue fazer 8 desvios, gente Vai diminuindo ali os danos, tá vendo, ó Aí acabou, já era, gente Aí você pode ir pra um outro NPC, gente Ou você pode sair da sala ou você espera por um tempinho Até ele carregar Aí você aperta novamente o Haki Agora eu tô com literalmente só um de dano, gente Se eu for lá no NPC, ele só vai fazer um desvio e já vai sair o Haki de observação, beleza? Aí fechou, gente Aí você vai juntando até dar 5 mil desvios, gente Demora um pouquinho, mas Graduativamente você jogando Farmando, gente Sempre farma ativado o Haki, tá, gente? Vai lá Farma lá os seus levels Você vai farmando, pegando as suas missões Aí você vai farmando lá, bonitinho Deixa o Haki de observação ativado Pega a missão e beleza Acabou o Haki Espera uns minutinhos e depois ativa ele novamente, gente Assim você vai tá automaticamente farmando também o seu Haki de observação, tá, gente? Então sempre deixa ele ativado E também você pode ativar ele agora pra caçar os Terrorshanks, gente Ou se a biche também, tá? Ou se você tiver lá no oceano onde caem aqueles raios Quando não tem pedras Você também ativa porque você vai desviar os raios Você não vai receber dano Também você vai tá farmando o seu Haki de observação, beleza? Tá, gente Aí outra coisa que a gente precisa, gente A gente precisa ter 5 milhão também, tá, gente? Beleza? Então é isso 5 mil de desvio E 5 mil de De dinheiro, beleza? Aí, beleza, gente Aí depois você vai ter que pegar essas frutas aqui pelo CA3, gente A maçã fica aqui na ilha da mansão da tartaruga É só você pegar a reta aqui Nessa reta aqui Você vai até o final dela Vai ter uma montanha É só você subir nela que você pega a maçã A banana, ela fica na ilha da grande árvore Na ilhazinha pequena do lado da grande árvore, tá? E o abacaxi fica lá no porto, gente Fica literalmente na varandinha de uma casa lá no porto Beleza? Aí você vem aqui nesse NPC aqui, ó Na frente da mansão Nessa mansãozona aqui Você vem nesse NPC aqui E ele vai fazer a nossa fruteira Ó que legal Ele fez uma fruteira de fruta para a gente, gente E com essa fruteira de fruta A gente vai entregar para o homem que está com fome, gente Aí pra você chegar nesse NPC, gente É facinho, ó Você vem aqui na entrada da ilha da tartaruga aqui, ó Vem aqui na entrada E você vem para essa direção aqui, ó Seguindo aquelas laranjas casas aqui, ó E você vai literalmente nessa árvore aqui, ó Ela é literalmente do lado, ó Você vem bem aqui, ó Só vem para cá Olha a árvore grande Calma aí Deixa eu subir aí, meu amigo Tô perdido aqui, peraí Vai, calma aí Acho que é esse andar aqui Olha ele ali, ó E chegamos no NPC, gente A gente vem aqui Oi Delicioso Ó, gente Se não tivesse aparecido essa frase Se aparecesse suma, seu fraco Significa que os seus desvios não chegou a 5 mil Aí tá, beleza Para vocês saberem Quanto desvio vocês já tem, gente Aí vocês vão fazer a seguinte coisa Vocês vão até o Sia 1 Sia 1, tá Primeiro mar E vocês vão na ilha do Enel, gente A ilha dos homens voadores, gente Ilha dos anjos Chegando na ilha dos anjos Você vai subindo ela até a última ilha Vai ter uma grande árvore Você passa o tronco E vai seguindo ela até o Boyz Enel, gente E lá vai ter uma grande ruína, gente Você sobe a ruína E vai ter o Usopp lá, gente É lá onde você pega o Haki de observação V1, gente Você vai lá Aperta e conversar com o Usopp E ele vai te mostrar quantos desvios você tem, gente Aí Aí é só você farmar gratuitamente Que você consegue os 5 mil, gente Vocês podem farmar na própria ilha do Enel Ficar fazendo os 8 desvios Troca de servidor Faz mais 8 desvios Eu acho isso meio cansativo, gente Eu prefiro literalmente Fazer as minhas missãozinhas normais Com o Haki ativado, gente Aí pra mim fica mais fácil Porque Quanto o Haki de observação vai estar farmando Vou também estar farmando meus levels Vou estar farmando dinheiro E também vou estar farmando o meu Haki de armamento, gente Até ele pegar o corpo inteiro Beleza? Aí fica optativo pra cada um, gente Eu acho melhor desse jeito Fechou? Aí tá, gente Agora a gente chega aqui E vai falar Hum, delicioso Aí, ó Ó, você vai pagar o O Haki de observação por 5 milhão? Tá, vamos aprender, vai Beleza Rativamos, gente Agora estamos com o nosso Haki de observação V2, gente É, foi caro, gente É uma recompensão, gente Porque é uma coisa muito útil para a gente no futuro, gente Pra gente poder farmar os terror, né Que a gente logo logo vai ter que pegar os leviatãs a partir de agora E depois os leviatãs a gente tem que pegar o estilo de luta Que parcialmente vai demorar um pouco Porque ainda eu vou ter que farmar muito leviatã pela frente E depois ainda vou ter que pegar todos os itens lá Tem que pegar aquele barco Pra depois a gente conseguir É... Pegar o coração do leviatã Pra gente pegar o estilo de luta novo, gente Então praticamente vai ser um pouquinho trabalhoso Beleza? Bom, já que eu fiquei aqui mesmo, gente Eu acho que eu vou girar uma frutinha aqui rapidinho Antes de mostrar pra vocês Como é que tá o... O Haki de mudanças que ele teve, gente Só vou girar uma frutinha aqui Porque não tem ninguém aqui Eu não gosto muito de girar quando tem gente, gente Porque as pessoas ficam muito te perturbando Querendo fruta Então eu prefiro girar em lugar calmo, gente É... Não vem uma fruta gratuitamente boa, gente Mas se eu não tiver ela... Tá, não tem Então vamos jogar ela fora aqui Beleza Agora eu vou trocar de servidor rapidinho Só pra vocês verem a diferença Tá, gente Chegamos aqui Como vocês podem ver Não tem nenhum jogador aqui perto Pra gente ver o equipamento dele Hum... Que triste Vamos ver se tem alguém lá no castelo do mar Pelo menos Deixa eu ver aqui Nossa, peguei uma sala aqui Não tem ninguém aqui Deve tá tudo lá na ilha nova Tá, tô na ilha nova aqui Não tem nenhum jogador aqui Tá zoando com a minha cara Caraca, não tem literalmente nenhum jogador, gente Tá vendo que os NPCs eu consigo ver tudo agora? Consigo ver literalmente todos os NPCs, gente Só que o jogador que eu queria realmente ver o inventário deles Não tem nenhum Ah, vou mostrar agora, gente Que legal Tá, gente É resumido Você vai conseguir agora ver o inventário dele, gente Você consegue agora ver o estilo de luta Que o jogador estiver usando Você consegue ver a espada que ele tá usando Ou Se ele tiver uma arma também no inventário Você também consegue ver E você também consegue ver o estilo de luta dele, gente Meio que ficou mais fácil É como se fosse a gente consegue ver Além do que é o normal Ó, tem um jogador ali Ó lá, gente Tá vendo, ó Esse cara tá com a God of Man Ele tá com a Magma E tá com a CDK Tá vendo? É agora sim que a gente consegue ver Com o hack de observação V2, gente Beleza? Bom, gente Meta concluída aqui Compramos o hack de observação V2, né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou do vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E até a próxima, meninos Beijos aí Tio Vinho